Boa tarde pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula e hoje eu vou ensinar a vocês como bloquear o IP reverso. Ao acessar o site www.meioip.com.br a gente se depara com essa tela. Nessa tela a gente tem as informações do IP real, da nossa internet e dos dados da nossa operadora. Se a gente quiser bloquear esses dados pessoal, como a gente faria isso no MicroTik? Vamos lá. Vamos abrir o nosso MicroTik. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Felipe, eu faço parte da Pronet Tecnologia. E estou criando essa videoaula para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade com o roteiro do MicroTik. Pronto pessoal, estou dentro do MicroTik. Deixa eu fechar aqui. Eu quero bloquear o IP reverso. Qual o primeiro passo? Eu venho em IP, FALO, Aqui pessoal tem FALO, FALO, FILTER RULES, NAT, MANLE, SERVICE, PORTS, CONNECTION, ADRESS LIST, E LIAR SETE PROTOCOL. Só que eu quero bloquear o IP reverso. Qual dessas opções eu escolho? FILTER RULES. Muito bem, vamos clicar aqui no sinal de mais, adicionar uma regra. E aqui pessoal, como vocês estão vendo, em SHINE, vocês deixam em FORM. Aqui em action, vocês vão clicar em drop. Por que pessoal? Porque a gente vai dropar essa requisição. Quando a gente entrar no site, www.meip.com.br, ele vai dropar o IP reverso. Aquelas informações não vai aparecer mais. E aqui em advanced, na parte de content, a gente vai colocar o endereço da operadora, que está assim, depois do IP. Como a gente pega isso? Aqui no site www.meip.com.br, a gente vai copiar aqui, depois do ponto, esses dados, copiar, voltando ao microtik, aqui em content, a gente vai colar. Vamos aplicar, lembrando que, em general, na parte de SHINE, fica FORM. Aqui não altera mais nada. Na parte de erivança, em content, a gente vai copiar do site os dados, que fica depois do ponto. Vai copiar ele, e vai colar na parte de content. em extra, em extra, a gente não mexe nada. E em action, a gente vai colocar como drop, vai dropar as informações. Vamos aplicar, e vamos fazer o teste. OK. Vou aqui entrar no site do Google. Vou voltar agora para o meu IP. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Ele está tentando receber as informações para jogar aquele endereço aqui, mas como a gente bloqueou o nosso microtik, ele não vai conseguir. Se a gente entrar aqui no microtik, na parte de filter host, drop, onde a gente criou a nossa regra, vocês vão ver que, aqui, pessoal, está contando. essa contagem aqui são informações que ele está bloqueando para que não apareça o IP reverso no site. Está vendo, pessoal? Aqui não apareceu. Agora vamos desativar aquela regra. Deixa eu colocar aqui um comentário nessa regra. DNS reverso. Agora vamos abrir aqui novamente. Vamos entrar no site da Google e voltar para o meu IP. Seita, me esqueci de bloquear. Deixa aqui no sinal do X. Deixa eu ver. Pronto, pessoal. Na hora que eu bloqueei, desativei a regra, apareceu o DNS reverso na hora. O IP reverso apareceu na hora, pessoal. Agora vamos lá bloquear, liberar a regra. Pronto, ativei a regra. Ela agora rebloqueia tudo, todo o site que tentar mostrar o IP reverso. Vou entrar aqui no site da Google. e voltar para o meu IP. E voltar para o meu IP. Pronto, pessoal. Ele carrega, 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 mas não mostra. Qual é a vantagem disso? Bloquear o IP reverso. Quando um cliente seu entrar em qualquer site que mostre essas informações do IP reverso, não vai aparecer. E com isso, o cliente não vai saber qual link estará usando, se é GBT ou se é Velox ou qualquer outra que seja. Entenderam, pessoal? Obrigado a todos e até a próxima videoaula.